Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar os presentinhos e comprinhas do mês de outubro. Tem bastante coisa, eu acho que o vídeo vai ser bem longo, mas eu vou gravar bem rapidinho. Tentar mostrar bem rápido. O Baby John tá aqui, hoje eu não vou me mostrar. Tô gravando esse vídeo no domingo, dia 2 de novembro, e vamos ver quando que eu vou postar. Ó, não reparem o ranço dele, reclamando. Bom, comprinhas pra mim. Ó o carrinho, viu? Eu comprei esse porta-retrato aqui, ele é com estrelinha e lua, ele parece um espelho, assim, é bem bonito. Gostei bastante dele, é assim. Deixa eu ver aqui. Comprei essa cestinha aqui, que é de Halloween. Ela é assim, ó. Comprei mais pro Jonathan, né, pra... Ele adorou, olha a cara dele. Ó, filho, pega, pega. Essa cestinha, ele tirou foto no dia das bruxas. Comprei também esse copinho. Deixa eu ver se tá pra mostrar aqui. Aqui eu coloquei clipes. Olha, é de caveirinha, também. É assim. Comprei canetinhas e lápis de cor, que eu tô sempre desenhando. Eu adoro desenhar. E... Daí eu tive que comprar. Essa caneca eu já tinha. Canetinha e lápis de cor. E até vou mostrar o desenho que eu fiz aqui. Eu fiz esse desenho. Quer dizer, eu comprei da internet, pintei. E... Deixa eu ver. E mais esse ursinho aqui, que é com a letra J. Aí eu colei aqui no roupeiro dele. Ó. Bom, deixa eu mostrar mais. Mandei fazer esse chaveirinho com a foto do Jonathan. Ó. Ele é assim. Eu mandei fazer dois. Um ali pro meu pai. Ele é assim. Custou R$13,50. Meu Deus! Que que é isso? Tá, filho! Ó. Pra mim também eu... Eu ganhei esse daqui da minha mãe. Que é... Que é uma correntinha com um gurizinho. Um menininho. Ó. É assim. Aqui. Deixa a mamãe gravar, tá? Pra mim também. Eu comprei... Essa blusa. Preta. Ó. É bem grande. Ela é com um detalhe nas costas, assim. Fica transparente. Essa renda. Eu adorei ela. Achei muito bonita. Eu já usei. Bom. Deixa eu mostrar mais aqui. Agora pro seu Jonathan. Eu comprei essa... Camiseta. De... Camiseta polo. Ai, gente. Ele não vai ficar quieto, mas eu tenho que gravar esse vídeo hoje. Ó. É assim. Filho. Comprei esse bode aqui. É só olhar pra ver que eu sou do sul. Eu sei que ele já tirou foto. Bebê. O que que aconteceu, hein? O que que houve, meu filho? Deixa a mamãe gravar. Ó. Cadê o urso? Pega o ursinho? Pega o ursinho. Deixa eu mostrar aqui em cima. Comprei esse macacão aqui. Meu Deus. Se o guri vai me deixar doida. Comprei esse macacão. Comprei também esse babador. Faz tempinho já que eu comprei ele. E esse tênizinho. Filho. Deixa a mãe gravar. Ó. Ó o carrinho. Ele sabe quando eu tô com a câmera na mão. Daí ele não gosta. Essa bermudinha. Que vem em conjunto com essa camisetinha aqui. Do super-homem. É assim. Também a gente comprou esse macacão de brim. Filho. Essa regata azul. Mais essa regata aqui. Ó. Mais essa regata também. É assim. De carrinho. Essa blusinha de leão. Ela é assim. Ó filho. Ó. Pega. Mais esses pijaminhas aqui. De bolinha. E esse verde. Assim. E essas meias aqui. Também. Ó. Essas meias. Também a gente comprou. Essa aqui. E mais essas aqui. Minha mãe chegou aqui agora. Então é isso. Essas foram as comprinhas e presentes do mês de outubro. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.